Olha só, um post dele ali ó, olha o que ele escreve Quem é minha esquizofofa, minha border linda, minha gostosopata Ele é uma pessoa também com as ideias completamente erradas Eu vou dar a resposta de mim mesmo O Gaba, inclusive mandem saúde pro Gaba, tá? Que o Gaba ele tá com anemia o Gaba Saúde pra ele Eu entregar com ele E perguntei Como vai o meu anêmicozinho favorito? Não, não Primeiro ele mandou eu mandar meu seno privado Depois ele começou a rir E ele tá melhorando, pra quem quer saber A melhor amizade apenas